Eita, o comadre não se apareceu esses dias e a casa parece que tá aberta? Eita, a mulher deve tá empolcada. Que mulher medonha, viu? Não saiu de casa esses dias. Deixa eu ver direito. A janela tudo fechada, oé? Ô, compadre! Oi, homem! Eita, homem! Tava pensando de tu agora, compadre. Não foi, compadre? Eu ando pra casa de comadre. Não tem comadre, tá tudo fechado. E o senhor, compadre, vai pra onde com essa rede? Eu vim lhe chamar. Eita! A gente ir pro rio, compadre. E o rio tá cheio? Tá, compadre. Tá passando água e forte. E muito peixe. Muito peixe. Ah, pois se vamos, compadre. Mas cala a boca. Porque se comadre ver, o senhor sabe, né, como é a mulher é. Nós não pega nem caçote. É. Se lembra da próxima, da segunda vez que ela queria fazer comigo? Ela não vai atrás de nós nem a pau. Cala a boca, compadre. Que ela tem ouvido muito e ela escuta ligeiro. Se abraça, compadre. Porque a mulher medonha, se ela vê nós. Espia, minha filha. Aonde sua espadinha vai? É, vamos pescar, minha filha. Ih, vamos com uma rede, né, mãe? É, vamos com uma rede pescar e nem falaram nada com a gente. Olha, vai comer os peixes tudo sozinho. Como é que pode, minha filha? Pois não vai atrás. Não vai. Olha como é que uma baixadinha. Eita, que bicho medonha. Eita, compadre, não é que o rio tem muita água mesmo? Eita, compadre, vai ser peixe, viu? Vai, será que tem peixe, compadre? Se pegar a rampa, você não quer peixe. Sem Deus, compadre, compadre. Então vai pegar a balde de peixe. Olha, faz peixe. Cudiado, compadre. Nesse tempo de ir a pescar no rio tem que ter cudiado. Vamos, compadre, abrir a rede. Vamos avaliar. Não tem ninguém, compadre. Eita, se tiver peixe, nós vamos encher o balde. Vamos encher o balde e vamos buscar mais balde, compadre. Eu espero, compadre. Porque nós não vem aqui e dá viagem à perdida. Ah, pois é, compadre. O senhor arrumou essa rede aonde? Tá marrado aí, compadre. O senhor arrumou essa rede aonde? Essa rede é da final da minha avó, compadre. Que eu ardei. Vixe, compadre. Rede de quem já morreu diz que só dá azar, compadre. Não pega nem a rã. Dentro de rio eu já vou me avançando que não vai dar certo a pescaria, compadre. Rede de quem já morreu? Ô, compadre, onde é que tu roubeu essa história, compadre? Essa rede eu já enchi foi balai de peixe. Pra tu estar me dizendo essas coisas. Ah, pois é. Mas quando era, ela viva. Ela já bateu as caçuletas. Olha, compadre. É bom que essa praga não pega a gente. Eu vou me atirar aqui. Olha, compadre, desenrola essa rede. Eita, rede de medonha. Eita. Adianta, compadre. Os peixes vão descer nessa enxurrada e não dá tempo nós pegar em nada. Nem pra fazer um quinhão de moio de noite. Pra comer com relada de pimenta. Eita, compadre. A bicha é medonha, viu, Thay? Mas o pior que pimenta nesse tempo nem se acha pimenta. Não se acha não, compadre. Pimenta. Eita, compadre, adianta. Eita, nosso relado já desceu, compadre. Porque a rede enganchou. Foi tu abrir a boca pra sortar praga. Cortou na praga, ó. A rede não quer abrir. Se você vem dizer que essa rede foi da sua afinada mãe. Olha, compadre. Da minha afinada fó. Ah, sim. Ela morreu de quê? Olha, compadre. E era pra largar o cachimbo, mas não largou. Preferiu morrer. Era uma barrufada. Era uma barrufada. Então não morreu muito bem não, viu, compadre. Não morreu não, compadre. Deus até ela no bom lugar. Ah, pois é. E adianta que essa rede, compadre, adianta. Não vai, calmozinho já tá pouca água. Daqui a pouco não tem mais nem nada. Nem pilaque. Eita, trabalho medonha dessa rede. Eita, compadre. Ah, desenrolamo, compadre. Desenrolamo. Eita, redonda. Hoje nós pega. Eita, oh, meu Deus. Eita, redonda, redonda. Fala, compadre. Do lado da concha. Ah, pois que é, compadre. Mas eu perdi a minha viagem. Eu vim aqui sair dentro de cá. Vim aqui estalando de chope pra vir aqui pescar. Vem, compadre. Se eu não pegar nada, compadre, vai pegar o mesmo dia. Vem, vem. Não tá vendo que os peixes tá descendo? É, pois é. Eu espero. Mas que trabalho, né? Eita, que trabalho. Que trabalho bonito. Que cena linda. E os pescados nem me avisaram, né? Ah, pois é. Não sai com uma rata. Não deixa nada. Já vem aqui. Já vem aqui. Já vem aqui. Olha o irmão que vem. Já chamou o compadre inteiro. Olha, mas você tá aqui. Já foi bom, compadre. Eu falei que você vai continuar o compadre inteiro. Você pode ser na minha viagem. Exatamente. Mas bota os armários. Se não pegou agora que o compadre chegou, não pega nem fioce de sapo. Oi, irmã. Pois bem, levanta a rede que eu trouxe o bote. Exatamente, que não é que tem peixe. A gente não vai pegar nem argiote, compadre. Não, mas bota isso em sapo. Vamos levantar a rede que só tem sapo. Bota levantar que não vai pegar peixe. Vamos ver, irmã. Bora ver. Eita, compadre. Mas para que a senhora não estivesse de mão em cadeira, né? Observando a hora. Eita, é tudo nosso. Os que vêm aí é nosso. Os que vêm é nosso. É a minha taxa, compadre. Isso foi o atalho do compadre. Oi, mulher medonha. Eita, compadre. Olha, compadre. Já vai estar... Olha, o Pelaque, comadre. É, irmã, que avança daqui. Se avança que ninguém lhe chamou aqui. Vai lá, vem. Bora, eu estou regada, compadre. É, você está muito ousada. Sua mãe não dá cobro. Olha, quem chamou você daqui vai pescar. Corra, vai pescar vocês para você, comadre. Pois bem. Comadre anda dormindo de pé de cerca, igual a pré-ar. Por quê? Como é que o comadre observou nós? Nós é o de as caladas, compadre. Não, eu não sabia que você está indo aqui, não. Não, compadre, a gente não chamou ela, compadre. A gente só definiu. Como é que essa mulher descobriu que a gente veio para cá, compadre? É, parece que ela pegou as manias de Maria Fogo. Que assorteia as pessoas. Ei, mulher. Pois é, você negar de ser descarado. Eu vi você saindo todo as caladas. É, cena bonita, não é, comadre? Cena bonita, você saindo escondido. Ah, pois é. Eu estava na minha casa, compadre. Por quê? Vamos se desarmar. Bora, adianta logo, que eu quero mais peixe. Não, não tem peixe mais, não. A senhora já pegou aí o nosso balde? Só tem peixe aqui. Só dá para outro. A gente, compadre, desse jeito nós vamos morrendo do tempo. Olha o tamanho dos peixes, eu quero um grande. Bora, é isso. Ah, pois pesque. Bora. Olha, minha filha. Pesque. Pesque, mulher. A senhora tem um sangue ruim. Pega, minha filha, que não é o seu. Não, comadre. Não, comadre. É, nossa, esses pilates, comadre. Cumpadre, quer saber de uma? O que, menina? Cumpadre, quer saber de uma? Eu já, minha avó, só fico com sua reta aí, compadre, porque o senhor e comatome não se apressa. Ô, comadre. Ô, comadre. Ô, comadre, seu dono, tu vai me deixar com essa mulher. Que bem, desgraçado, minha filha. Tá bonito. Eu sou na praia de morrer, de rongar. É, vai morrer, vai morrer. Tá comadre, tá comadre. Eita, que menina. Eita, cumpadre, eu vou ficar só. O madre vai levar até minha rede. Volte, cumpadre, volte. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Oi, 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 cumpadre, vai vir. Oi, cumpadre, vai. Oi, cumpadre, se avalha daqui, cumpadre, se avalha. Isso que dá a fé vim pescar. Vai, vou tomar minha rede. Pois fique, cumpadre. Embora, mãe. Pois fique, fique, que eu também nesse rio eu não fico não, cumpadre. Pois também nesse rio eu não fico não. Não gosto de peixe. É, larga a cabeça, é que a rede é direita. Bora, pescar. Vai pescar. Eita, é bom que a rede de peixe agora é só pra nós. Nossa. Oi, menina, bota a rede direita, menina. E é como? Embaixo tem dar.